Diz aí galera, hoje trazendo para vocês mais um equalizador da Piner, esse aqui é o GR777, equalizador sem nenhum detalhe, no estado de novo mesmo, na descrição desse vídeo vai ter um link para você comprar pelo site, lá nesse link do site tem inúmeras fotos para vocês verem ele na íntegra, pessoal que não se inscreveu no nosso canal ainda, galera se inscreva porque aqui nesse canal colocamos à venda aí semanalmente inúmeros aparelhos, então você que gosta de aparelhos vintage, sempre tem uma oferta bacana aí de um aparelho, vai aparecer aí no seu celular, no seu computador, a notificação que a gente está postando um vídeo sobre um certo aparelho, você vai lá dar uma olhada né, se te interessar, aparelhos nossos aqui são todos show mesmo, então vamos lá ó, esse equalizador, ele é de 10 bandas estéreo né, começa no 32 hertz e vai até no 16 kilohertz, ó, essas chaves aqui ó, estão todas muito macias, tá, perfeitas, funciona ao simples toque, tá, todas elas, tá, as 20 chaves de equalização, é só relar, tá, muito novo mesmo, como eu disse, esse equalizador, bacana? Ó, você pode fazer 5 equalizações nele, diferentes e gravar na memória dele, tá, ou usar 5 equalizações que vem de fábrica, tá, aqui ó, esse equalizer aqui ó, tem que deixar acionado, né, esse botão do meio, isso aqui você aciona e não mexe, a não ser que você queira desativar a equalização, aqui ó, em preset programa, quando você coloca em programa, você pode fazer uma equalização do seu gosto e gravar, ó, eu vou dar um toque aqui ó, essa equalização aqui, eu que fiz, tá, então eu vou gravar ela, tá, ó, aproveitando aqui galera, quando você vai direto nas teclas para equalizar, e você já fez a alteração, ele volta a modular sozinho, ó, beleza? Vamos mostrar mais uma vez aqui ó, você fez uma alteraçãozinha aqui ó, por exemplo, no agudo, ó lá, ele volta sozinho, se você, ao invés de vir direto na tecla, você apertar EQ, aí você vem e faz a alteração, ele não volta, ele fica assim, aí para voltar você tem que vir aqui ó, SPA e ativar SPA, beleza? Então assim ó, foi direto aqui, ele volta, quando você aperta EQ, você vai deixar ele nesse formato aqui ó, tá? Às vezes você quer deixar assim, né, é só apertar EQ, faz a equalização, grava e deixa assim, se você quiser modular, não é SPA, se você vir direto aqui nas teclas, né, ele já para a modulação, aí ele volta sozinho, beleza? Beleza? Então é isso aí ó, como eu disse, ele tem cinco bancos de memória, né, é, vou me memorizar essa aqui ó, memória, tá, ó, fica piscando do A, B, C, D e E, tem que ser rápido, tá? Ó, memória, vamos apertar no A, então ficou no A, beleza? Se vocês forem aqui no B, no C, no D e no E, vai estar fletado para você fazer outras equalizações, vamos botar lá no A, beleza? Beleza? Então tá, aí, me programa, como eu disse, para você fazer as gravações, se você vir em preset aqui ó, mais um toque sai do programa, mais um toque vem para preset, aqui ó, de A a B, são equalizações vindas da fábrica, tá? Então aqui ó, A, essa aqui ó, não tem como você alterar, se você alterar, quando você sair, ela volta no estado que estava antes, tá? Ó, na B, clear, soft, ó, visual e vocal, isso tudo quando tá no preset, tá? Beleza? Quando você fica em programa, aí aqui vai estar as que você gravou, beleza? Tem duas funções aqui. O que mais? Ó, outra coisa, aqui ó, esse sete aqui ó, sete LR, você deixa ele acionado, porque quando você vai fazer um equalizado, eu vou mexendo, por exemplo, aqui ó, num K aqui ó, você pode ver que um K lá também tá mexendo, ó, ó. Beleza, galera? Aí para evitar você ter que fazer os dois lados, né? Se você soltar aqui ó, você vai mexer, aí tem que ser lado por lado. Não é bacana, né? O negócio é deixar aqui, porque aí você faz a equalização exatamente igual. O que mais? Bom, galera, ele tem uma entrada monitora, né? Para você ligar um aparelho lá atrás. Então ó, vamos testar aqui a entrada monitora dele aqui ó. Aí você pode ligar um DVD, um CD player, né? Um tape deck, enfim, menos toca disco, né? Beleza? Entrada tape monitora dele, um show. Soltar aqui agora. Galera, é isso aí ó. O equalizador tá um show. Quem tiver interesse num aparelho muito novo, é só nos chamar ou ir direto lá no site. Enfim, fiquem à vontade. Vamos ficando por aqui, tá? Até os próximos vídeos. Se Deus quiser, se inscreva aí, ative o sininho. Tamo junto. Um abraço. Tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Mão, 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 mão Mão, 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 mão Mão, mão, mão